Olha gente, em Presidente Prudente é terça-feira de carnaval, tá sendo sabe pra quê? Pra prática de atividade física. É, teve quem escolher se levantar cedo pra aproveitar bem o dia. Céu nublado, manhã de terça-feira de carnaval, feriado, esse tempinho frio, dá aquela preguiça, não é não? Aqui no SBT Interior não tem preguiça. A gente veio aqui pro Parque do Povo, vim com o Serginho Silva, que é personal trainer, a gente veio ver como é que é esse pessoal que saiu de manhã pra fazer atividade física. Serginho, esse tempo assim, mais tranquilo, mais frio, nublado, anima o pessoal pra fazer uma atividade? Isso anima sim, por conta do tempo mais ameno, saindo do calorzão de Presidente Prudente, o pessoal fica mais disposto a estar vindo caminhar, pedalar, correr. A gente não pode parar, tem que fazer sempre. Todo dia? Todo dia, de domingo. Todo dia você já vem pra cá? Vem, de domingo é domingo. É bom isso, Serginho? Todo dia, 45 minutos, 1 hora? Sim, a caminhada, segundo a Organização Mundial da Saúde, no mínimo a gente tem que estar fazendo em torno de 30 minutos por dia, acumulando um mínimo de 150 minutos semanais pra você estar tendo uma qualidade de vida melhor. Manhã de carnaval, resolveu se animar pra fazer uma caminhada, hein? É, sim, Duvão, cuidar da saúde, né? Que hoje em dia, eu acho que é caminhada, umas três vezes caminhada, pelo menos uns 40 minutos, a gente pelo menos dá uma cuidada na parte circulatória do corpo. Serginho, como é que você vê esse tipo de caminhada assim? Não precisa ser todo dia também. Isso, a atividade física, ela tendo aí a caminhada, vamos colocar a caminhada 40 minutos aí, no mínimo, três vezes na semana, ela já vai ter uma influência muito boa na melhora do condicionamento físico, melhora do cardiorrespiratório e vai trazer benefícios pra sua saúde. A barriguinha não diminui, mas estou fazendo regularmente. Você está fazendo quanto? Todo dia, como é que é? Todo dia, meia hora pelo menos. Meia horinha? Meia horinha. E caminhada todo dia? Todo dia. Agora a gente está com o personal trainer, que é o Serginho aqui. Serginho, essa barriguinha aqui é a barriguinha do brasileiro. Todo brasileiro tem um pouquinho de barriguinha, menos o Serginho. Como é que faz pra perder? A caminhada ajuda? A caminhada vai ajudar sim, mas também junto com a caminhada você precisa ter um plano de alimentação adequado também. Porque não adianta só você querer gastar energia se você ingere mais energia do que você gasta. A corrida já é um hábito pra você? Já. Pelo menos dia sim, eu não dou uma corridinha aqui. Maravilha, correr. Qual que é a diferença, Serginho, do pessoal que estava caminhando aqui? A caminhada é uma atividade de baixa intensidade. A corrida, você já aumenta a intensidade, logo você vai aumentar seu gasto energético. Pra perder a barriga aí, vai ser mais eficiente, junto com uma alimentação equilibrada também, né? Hoje já foi 53 quilômetros. Só hoje? Só hoje. Na manhã de carnaval? Isso. Sai lá do Mediterrâneo. Aí vou fazendo a volta na cidade. Muito bom, Serginho. Fala um pouquinho pra gente dos benefícios da bike. Então, a bike, ela é uma atividade já mais intensa, né? Você puxa um pouquinho mais velocidade, você precisa de um pouquinho mais de resistência. Então, ela vem pra contribuir muito no cardiorrespiratório. Você que está em casa e está pensando em começar uma atividade física, mas não faz nada, nunca faz atividade. Serginho, qual que é a principal recomendação pra quem quer começar do zero, amanhã, quarta-feira, por exemplo? Começar num básico, uma caminhada. E aí, posteriormente, pegar uma equipe pra direcionar a pessoa. Um médico pra avaliar o estado de saúde, um treinador pra prescrever o treinamento, um nutricionista pra fazer uma avaliação dele nutricional e prescrever a dieta. E aí, os três trabalhando em conjunto, vai chegar no objetivo da pessoa.